Fala galera do YouTube, Janssen Brito, do canal Janssen Brito e as abelhas. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo dedicado principalmente a quem nunca ouviu falar nas abelhas nativas sem ferram. Essas abelhinhas aqui. Mas antes eu vou fazer um relato histórico. Até 1840, praticamente só existia uma abelha nativa sem ferrão aqui no Brasil. Logicamente, algumas espécies do gênero Euglossa são abelhas que também têm ferrão. Abelhas solitárias como essa daqui. Mas em 1839, 1840, um padre jesuíta decidiu trazer para o Brasil as primeiras coméias de abelhas de Portugal. Essa abelha que o pessoal aqui chama de Europa, abelha europeia. A ideia inicial era a produção de mel e a utilização da cera para a produção de velas. Com o passar do tempo, a apicultura começou a aprimorar. E aí que um belo dia, um cientista brasileiro decide trazer da África alguns exemplares da apis melífera que ocorre naquele país, abelhas extremamente defensivas. E por um descuido, um acidente, ninguém sabe de fato como aconteceu. Essas abelhas simplesmente fugiram. E aí ocorreu o que alguns cientistas temiam. Que foi a hibridação dessas duas abelhas. A que veio da Europa e a que veio da África. E aí, meu amigo, o bicho pegou centenas de acidentes fatais com essas abelhas africanas. As abelhas que eram extremamente defensivas e a hibridação dessas abelhas que conseguiram expandir seu território e foram bater na América do Norte. Olha aí a situação. E hoje, basicamente, elas ocupam toda a América do Sul, América Central e América do Norte. Essas abelhas simplesmente foram enxameando até conquistar esse território. A apicultura hoje sustenta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Mas o foco da gente são as abelhas nativas sem ferrão. Já peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Um abração a todos, fiquem com Deus e... Se embora para o vídeo. As abelhas nos fornecem inúmeros produtos. O mel, hidromel, extrato de própolis, cera. Além de participarem da polinização de mais de 90% das frutíferas que ocorrem no Brasil e no mundo. Então, as abelhas são simplesmente fantásticas. Aqui no meliponário, eu tenho algumas espécies de meliponas e trigonas. Janssen, qual a diferença de meliponas e trigonas? A diferença principal, a mais marcante, aquela que faz com que o criador precise saber de algumas informações relacionadas. É que no gênero melipona, a determinação das rainhas se dá pela questão genética. Já as trigonas, para eleger uma rainha, a influência é pela alimentação. Semelhante ao que ocorre com as abelhas africanizadas. Então, a pergunta é, Janssen, eu posso produzir rainhas de meliponas? Não. Vou mostrar para vocês, na sequência, algumas espécies de meliponas e trigonas que eu mantenho aqui no meu plantel. Beleza? Aqui é o meliponário, o local onde a gente cria as abelhas meliponas. Ou abelhas nativas sem ferro. Aqui eu mantenho algumas caixas, separadas ou por espécie ou por padrão de caixa. Mas, basicamente, é aqui que eu consigo manter o meu plantel. Essa aí é responsável pela proteção do enxame. Elas tomam conta da entrada. As campeiras são as abelhas que vão a campo, de fato, coletar néctar e pólen. Que seria a base respectiva da nutrição energética e proteica do enxame. Essa aqui é uma caixa racional. Modelo ímpar. 22 por 22 medidas externas. E aqui abriga uma divisão recente de abelha urussu nordestina. Olha que coisa sensacional. Essa é a abelha rainha. E cada célula dessa tem um ovo recém depositado. Que em pouco tempo dá origem a larvas. Que ao sofrer o processo de metamorfose, vão se transformar nas abelhas adultas. E aí, logicamente, dentro das castas. Existem as operárias, os zangões e a abelha rainha. Essa é a organização interna de um enxame de abelhas nativas sem ferrão. Aqui, mais um exemplar de abelha melipona. Só que de outra espécie. Essa aqui é a abelha jandaíra. Dá pra ver aí, ó. A organização interna é semelhante à da urussu nordestina. A rainha está escondida. Mas dá pra perceber aqui, ó. Os potes de alimento. É aqui que elas guardam o pólen, ó. Dá pra ver aqui. E nesses outros potes. O néctar. Como eu falei, a base nutricional das abelhas. Pólen e néctar. Algumas pessoas falam que não consome mel de abelhas. Porque trata-se do vômito delas. Isso é uma mentira gigantesca. O trato digestório das abelhas é bem separado. Elas têm bolsas pra transportar o néctar. Pra que ocorra a partir de enzimas a transformação desse néctar em mel. Não é vômito das abelhas. O trato digestório delas é bem eficiente. Quanto a isso aí. Aqui temos um exemplo de abelha trigona. Nesse caso aqui. É uma das menores abelhas do planeta. A abelha lambe olhos. Olha o tamanho dessa abelha rainha aqui. Ela tem basicamente 2,5 mm no máximo. Essas esferas translúcidas são as células de cria. No detalhe, algumas em construção. A abelha lambe olhos. Olha que show. Essas são as crias. Essa aqui é a tubi do maranhão. Outro exemplo de abelha trigona. Dá uma olhada nisso aqui pessoal. Tudo isso aqui em cima é mel. Olha que show. Tem um pouco de polen também. Mas olha aqui ó. Simplesmente sensacional. Aqui mais uma trigona. Dá uma conferida nessa abelhinha aqui. Olha a rainha. Já correu. Essa abelhinha se chama mirim. Nome científico plebeia flavocincta. Ela é uma excelente polinizadora de frutíferas. E para fechar com chave de ouro. A fantástica uruçó amarela. Olha que abelha bonita galera. Ali tem um pouco de alimento. Aqui as crias estão subindo ali. Essa abelha é simplesmente sensacional. Melipona flavolineata. Diferente das trigonas. A determinação aqui da rainha. Nas meliponas. Se dá pela questão genética. Então é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa o joinha. Se não gostou. Deixa o dislike. Compartilha o vídeo. Para que mais pessoas. Tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo. Graças a vocês. Um abração a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.